Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinopo, no Mato Grosso, e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal preferido de caminhonete do Youtube, o canal mais familiar de caminhonete do Youtube, moçada, dá uma olhada aí, as nossas famílias participam conosco do BDM, tem os filhos, as filhas, sobrinhos, esposas, todo mundo assistindo aí o BDM, as esposas não né, a Rádio Patroa, moçada, as Rádio Patroa também curta aí o BDM, muito legal, muito top, é top, moçada, e para começar um BDM em altíssimo estilo, primeiro precisamos daquele gás, e agora Ford Ranger 3.25 cilindros moçada, aquele motor moçada, e olha que interessante esse serviço vai ser muito top, um inscrito nosso, acompanha, já trouxe para fazer alguns serviços da caminhonete dele aqui, e resolveu agora, com 154 mil quilômetros, sim, a caminhonete está com 154 mil quilômetros rodados, e ele falou que não tem intenção de vendê-la, então logo, trouxe para fazer a troca preventiva da bomba, moçada, e eu estava com vontade de gravar um vídeo como esse, moçada, então nós vamos gravar agora, moçada, vamos iniciar a saga da gravação deste conteúdo belíssimo que será, moçada, a troca preventiva da bomba de óleo lubrificante do motor da Ranger, como vocês sabem, nós temos dois vídeos relacionados a esse motor, o primeiro vídeo é esse aqui, inclusive, é um dos vídeos mais vistos do canal, por muito tempo foi o visto mais vídeo, foi o vídeo mais visto, hoje foi ultrapassado já, mas, já passou da casa de 10 mil visualizações, esse vídeo aí, moçada, eu mostro a bomba de óleo quebrada, certo? E tem o segundo vídeo, que é esse outro aqui, aonde a gente faz uma meia sola no motor de Ranger desse, moçada, beleza? Nesse caso aqui, o carro está funcionando perfeitamente, mas devido à quilometragem, e o cliente, e o inscrito já sabe do histórico, trouxe para fazer a troca preventiva, moçada, então vamos acompanhar o serviço, olha aí, Ranger 3.2 Limited, carro top, moçada, vamos remover o motor, e aqui, moçada, é o seguinte, ela tem um vazamento já atrás aqui, ela tem um vazamentinho ali atrás, olha lá, vou ver se conseguiu mostrar ele, moçada, olha lá, está vendo ali a manchinha de óleo bem no meio aí, olha lá, certo? Tem um vazamento por trás do motor, então o que a gente vai fazer, moçada? A gente vai fazer uma revisão no motor, vamos remover ele fora, lavar, descarbonizar, trocar todas as guarnições e juntas que estiverem vazando, colar o cárter, colar essa junta tampa de válvula, fazer todo esse serviço de reparo de vazamento, limpar o radiador, e aí, aproveitando todo esse serviço, vamos trocar a bomba de óleo do motor, moçada, preventivamente, com 154 mil quilômetros rodados, isso aí, moçada, vocês gostam de saber a quilometragem, né? Então, moçada, é isso aí, ó, vocês já fiquem sabendo a quilometragem e já façam, olha que exemplo, moçada, vamos trocar a bomba preventivamente antes de quebrar. O ano dessa caminete, se eu não me engano, é 13 e 14, eu estou procurando o ano dela aqui, está aqui na porta, no lugar tradicional, mas eu confirmo depois na OS, mas é 13 e 14, moçada, automática, completa, 4 por 4, limited, aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa revisão aí de motor nela, moçada, troca preventiva da bomba do óleo, então que já fique em dezembro, se você tem uma Ford Ranger, essa rodou até 154 mil, mas eu aconselho a fazer a troca preventiva na faixa dos seus 120, 130 mil, beleza moçada? Carro bem cuidado, fez as últimas, se eu não me engano, três trocas de óleo aqui conosco, é moçada? Esse cliente nosso aqui, ele é de Tabaporã, uma cidade a 200 quilômetros, novamente de Sinop, conheceu o canal, trouxe e já fez uns, alguns serviços conosco aqui, e aí por último agora, ele resolveu fazer essa troca preventiva da bomba, beleza? Então, vídeo sensacional, que será gravado esse aqui, que, para a gente acompanhar, e vamos, e vamos até tirar a bomba fora, e desmontar ela, para a gente ver, como é que ela ficou, nesses 154 mil, será que ela vai ter algum, algum quebrado, alguma palheta quebrada, algum desgaste, algum sinal de fadiga? Vamos acompanhar tudo isso, moçada? Beleza? BDM 4x4 do ar, então você aproveita, um vídeo como esse aqui, que será sensacional, dá aquela picada no like, se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, e se pudesse se inscrever, a gente sempre traz esse tipo de conteúdo aqui, voltado a manutenção automotiva, das picapes 4x4, moçada, e compartilha nas suas redes sociais, vamos ver se a gente chega até dezembro, 100 mil inscritos, isso mesmo, meta audaciosa, moçada do BDM, vocês estão vendo ali, ele fechou o vidro, vocês viram o vidro fechando? Ele, moçada, menino chines, abraço aí, que uma godói, para quem? Para quem que é o abraço ali, que ele mandou? Um godói, né? Na remoção do motor da Ranger, procedimento padrão, vamos medir a pressão do óleo, moçada, para a gente ver como é que está, vai menino chines, dá partida, 1, 2, acelera, quase 4, quase 4, quase 4, belíssimo 4 ali, então moçada, a gente precisa, já mexer na, já vamos, antes, pode desligar, então moçada, antes de mexer no motor, é sempre prudente, é bom, medir a pressão, do, do sistema de lubrificação, para ver como é que está, beleza? Olha aqui, moçada, que eu acabei de ver aqui, a bucha de bandeja estourada, olha aí, mas estourada, com vontade, com vontade, não é pouco não, olha aí fora, rapaz, acho que até estragou a bandeja, então moçada, já foi feito aqui, a remoção do capu, menino chinês, está no comando do ataque, garrado na orelha, vamos começar agora, a remoção do motor, beleza moçada? é isso aí, estamos juntos, Ford Ranger, remoção do motor, para troca preventiva, da bomba de óleo moçada, olha que exemplo aí, troca preventiva, da bomba de óleo moçada, e já vamos aproveitar, e fazer alguns desses vazamentos, aqui ó, está vendo aí, do fundo, esses vazamentos, a gente já vai aproveitar, e já vamos corrigir, esses vazamentos, que tem aí todos aí moçada, o menino chinês, está aqui garrado, na orelha moçada, desligando o motor, cadê ele? ele estava aqui agora moçada, o menino chinês, está aqui agora, sumiu moçada, olha lá ele lá, quem é o menino chinês, você não vai dar um joia, aqui para a galera? Olha lá ele moçada, vou ficar daqui assim, fala aí menino chinês, vai tirar fora menino chinês, vai tirar fora, vai trocar essa bomba aí moçada, troca preventiva, da bomba de óleo, já está seguindo, já está seguindo a remoção, do motor moçada, como vocês estão vendo, é muita, muitos componentes, muitos, vou ficar de longe, tem uma lanterna lá, essa lanterna está trabalhando a filmagem, aí, aí moçada, cílindros, serviço de revisão no motor, como eu comentei moçada, a gente vai fazer o que, a gente tirou fora o motor, para corrigir uns vazamentos, por exemplo, ali no cárter tem um, ali atrás tem outro, e trocar a bomba de óleo moçada, e já vamos aproveitar, para descarbonizar também, olha a carbonização aí, vamos fazer aquele, vamos dar aquele, talento no carro moçada, na caminhonete, olha o vazamento aqui ó, o cliente até falou, tira o vazamento lá atrás para mim, olha o vazamento aí, está vendo, vamos descobrir onde é o pão do vazamento aqui, para a gente corrigir tudo isso aí, e já vamos, já vamos fazer, prosseguir, com a troca da bomba, do, óleo moçada, a troca preventiva da bomba de óleo, da range, se você é empresário inscrito, tem uma range, desse ano aí, 2013, 2014, faça, essa troca preventiva da bomba de óleo, eu estou ansioso, para a gente tirar a bomba fora, para a gente ver se ela, tem algum sinal de desgaste, alguma paleta quebrada, alguma coisa, antes que essa aqui, não chegou de quebrar, mas eu quero saber, se ela dá algum sinal antes, vamos, vamos dar uma olhada nisso aí moçada, aqui ó, o motor foi removido, né, como vocês estão vendo, toda essa parte limpa aqui ó, limpa não, suja né, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, esse é o nosso protocolo de limpeza moçada, vocês já conhecem né, então é isso aí ó, a gente vai encaixar o motor aqui depois, todo lindinho moçada, beleza, é isso aí, moçada do BDM, dá uma olhada aqui moçada, o motor da Ford Range, do nosso inscrito, já está fora, e já está semi desmontado moçada, e olha como são as coisas, ainda bem que a gente colocou a ferramenta de ponta antes de montar, moçada, olha a ferramenta de ponta aqui ó, um pedaço, um componente da ferramenta aqui ó, Ravem, mais um componente aqui, Ravem, mais um componente aqui, está vendo, Ravem, e o quarto componente aqui atrás ó, essa peça aqui ó, beleza, muito bem, o motor está no ponto agora moçada, sabe o que a gente descobriu, o carro estava um dente fora do ponto, estava fora do ponto um dentinho, e, o Zé Bastinho passou por aqui moçada, está vendo esse guia aqui da corrente, faltou aqui ó, o Zé Bastinho montou sem ó, olha lá, igualzinho esse aqui, tinha aqui, não colocou, ou perdeu, ou deixou sem, não sei o que aconteceu, está sem, muito bem, já tiramos a bomba fora moçada, olha a bomba aqui ó, essa é a famosa, bomba moçada, a famigerada bomba, da Ranger, a que quebra, é essa aqui ó, daqui a pouco a gente vai desmontar ela, a gente vê o, que que aconteceu moçada, beleza, esse é o pescador, até que está limpinho, eu acho que foi feito moçada, um serviço nesse carro, algum serviço nesse carro, tem sinal que foi mexido aqui, mas enfim, agora está pronto aqui, não ensinei, tirou a tampa de válvula, para colar também ó, cobriu com paninho aqui ó, bonitinho, então, estava vazando aqui nesse, nessa bomba de vácuo, vamos mandar arrumar também, vamos tirar fora aqui, para começar agora, mostrar o reparo do vazamento, do motor da Ranger, a turbina, turbina, e aqui o alojamento do motor, você sabe que antes de montar, nós temos o nosso protocolo, de atendimento, daqui a pouco vocês vão conferir, mostrar o nosso protocolo, beleza moçada, é isso aí, foro de Ranger, serviço de troca preventiva, da bomba de óleo moçada, dá uma olhada moçada, como que ficou, o serviço após a, o talento que a gente faz, aqui no cofre do motor, tudo isolado, vendo moçada, plástico, aqui nos módulos, módulo ABS, módulo central, tudo tampado, para entrar água, ali no, na cabine ali, tudo isolado moçada, e qual que é a manha moçada aqui, mesmo quando está isolado assim, você não bate aquele jato, da mangueira, os guichos ali, frontalmente não, quando vai nessas regiões sensíveis, você vai abrir o leque assim ó, aí você consegue fazer um serviço, entendeu, para não agredir ó, mais isolamento aqui, tudo certinho, beleza, aí moçada, após esse serviço aqui, a gente deixa secar, aí vem com o limpa contato, e passa em todos os plugues, passa limpa contato, em todos os plugues, aí está feito o serviço moçada, aí fica, fica pronto para receber o motor novo, moçada, ou melhor, o motor revisado, lembra como é que estava tudo cheio de terra ali, tudo manchado, agora olha, deixa eu dar uma panorâmica aqui em cima, moçada, olha aí, tudo limpinho, tudo, aqueles vestígios, de vazamento anterior, moçada, olha aí, foram todos tirados, para quê? Para, como eu sempre explico, em serviço de motor, moçada, você deixa um vazamento antigo aí, vai ficar pingando, aí você nunca vai saber, se parou, se não parou de verdade, então está aí, realmente, aquele talento moçada, lavadinho, tudo pronto, para receber o motor, ali na frente, lava essa parte do radiador, de condensador, tudo para ficar, intercúle, deixa, tudo revisado, moçada, revisado de fato, beleza, olha aqui, serviço, top gun, do menino chinês aqui, se bem que é o nosso protocolo aqui, moçada, mexeu com o motor, isso aqui é protocolo, da águia auto mecânica, 4x4, beleza, então dá uma voadeira, voadeira não, bicada no like, e se inscreve no canal, isso aí, se não for inscrito ainda, se inscreva no canal, motor da Ford Ranger, moçada, fazendo a revisão, fazendo a troca preventiva da bomba, olha aí para vocês viram, está aqui desmontado o carro já, a gente está dando talento aqui, para fazer, colar o cárter, já vamos fazer a parte de vazamentos, a gente tirou o motor da Triton, que estava aqui, e já encaixou o da Ranger agora, agora já está trabalhando nele, já fez aquela, já lavou o motor, já lavou o motor, está vendo essa penumbra na tela, moçada, será que uma câmera, profissional, uma câmera mesmo, tira essa penumbra quando filma, os caras do canal aí, quem pode me informar, você é Vini, e outros caras que mangem de vídeo aí, será que tira essa penumbra, está vendo, se eu ficar de lado aqui, quando sai do reflexo da água, beleza, aqui está tranquilo, aqui está tranquilo, olha aí o caprinho da mentiridade, moçada, cobriu o motor com as topas, beleza, então é isso aí moçada, está caminhando a troca, da bomba da Ranger, moçada, o motor está de lado assim, que ele está trabalhando aqui embaixo, beleza, moçada do, águia 4x4, da águia 4x4, olha aí moçada, a pecinha chegou, olha ela aqui, está faltando, colocou aqui no lugar, certo, vai apertar ainda, já botou a bomba nova no lugar, aí olha aí, bomba novinha ali, ferramenta do ponto aqui, ferramenta do ponto, já foi lavado o motor, como vocês estão vendo, foi lavado, montado, agora vai estar sendo remontado ele, já corrigimos alguns vazamentos, e a gente já vai, passar, pro, passar pro lado da instalação moçada, começar a colocar no, motor de volta no veículo, de volta na caminhonete, beleza moçada, está só faltando chegar essa junta aqui, do tampo de válvula, aí vai estar pronto, pra gente terminar isso, beleza, é isso aí, bom dia, Henrique, a bucha de bandeja sua, estourou, tá vendo, a gente tirou fora aqui, aí o amortecedor, também está estourado a bucha, e aqui o coxinho do motor, mostra aqui, não sei como você mostrar aqui pra mim, olha o coxinho do motor ali, tem, mostra ali a folga lá, que você alcançar lá, Henrique, olha lá, olha lá, e aí, os dois coxinhos do motor, os dois coxinhos do motor, Henrique, está quebrado também, precisa trocar esses coxinhos também, Henrique, e vou resumir com duas palavras, parabéns, moçada do BDA 4x4, é isso aí moçada, Ford Ranger, serviço de troca preventiva da bomba de óleo, a bomba de lubrificante do motor, aquela bomba que quebra sempre, muito bem, remoção do motor para troca da bomba, e como vocês perceberam, esse será o primeiro vídeo, de transição do BDM 4x4, para o BDA 4x4, eu comecei chamando moçada do BDM, e vou terminar falando moçada do BDA, e como eu expliquei num vídeo de sábado, a gente vai fazer essa mudança do nome, por motivo de forças inconvenientes, não são forças maiores pessoal, porque maior é aquele que está conosco, se o maior é aquele que está conosco, então não existem forças maiores, existem forças inconvenientes, beleza moçada do BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, é isso aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, os coxinhos do motor, que foram trocados, vamos lá ver, aproveitando o pacote de serviço, que a gente removeu o motor, é como eu falei para um, acho que para o W Sixel, num vídeo de sábado, acho que no próprio vídeo, que eu falei que ia mudar o nome, trocar corrente, trocar a bomba, a bomba de óleo, tudo, é melhor tirar o motor, por quê? Porque você faz uma revisão no motor, aumentou a mão de obra, aumenta a mão de obra, mas fica muito mais qualificada, muito mais qualificada, dá uma olhada no coxinho do motor aqui, mas a desse aqui, já foi colocado novo, está vendo? Certo, vamos ver o velho, deixa eu mostrar para vocês o velho aqui, olha o velho, olha, arrebentou, se partiu, se partiu ao meio, ó, aqui também embaixo, ó, ó, ó lá, ó, está vendo? o coxinho quebrado, ó, aí, partido, moçada, coxinho partido, ó, quebrou aqui, quebrou aqui, quebrou aqui, agora, olha esse parafuso aqui, de fixação, está vendo esse, olha esse parafuso, vem aqui, está vendo ele? muito bem, e o motor é preso por aqui, aqui em cima, certo? Agora eu pergunto para vocês, moçada, como é que você troca esse coxinho com o motor no lugar? Fala para mim, dá uma olhada lá, olha onde que está o parafuso, por baixo, como é que troca no lugar? É praticamente impossível trocar esse coxinho no lugar, então, essa é a vantagem, de se fazer esse serviço de remoção do motor, para fazer esse reparo profundo do motor, nesse caso da Ranger aqui, a troca da bomba de óleo, ah, tem mecânico que faz no lugar, beleza moçada, cada um tem o seu método de trabalho, eu tenho o meu método de trabalho, eu ofereço para o cliente a remoção do motor, porque eu julgo, e estou mostrando para vocês aqui com fatos, que o serviço vai ficar bem melhor, a remoção do motor, você corrige aqueles pequenos pontos de vazamento, que ficam ao longo do motor, você lava o motor fora, descarboniza o motor, lava o cofre do motor, troca os coxins, que porventura possam estar quebrados, que é o caso aqui, faz o serviço específico, que é o caso da bomba, fora lá no cavalete, certo, vamos lá ver o motor lá no cavalete agora, lá no suporte, e aí fica tudo mais fácil, então olha aí, empoeirou né moçada, mas já está lavado aqui ó, então vamos lá agora, ver o, o motor moçada, olha o motor aqui moçada, está vendo, já foi trocado aqui, eu vou mostrar para vocês, não colocou a, colocou aqui ó, o guia da corrente está faltando, o guia da corrente, bomba nova, tudo montado moçada, está vendo, lavou o motor, agora vai terminar aqui, essa junta do tampo de válvula, que não chegou ainda, o problema da Ranger é isso, mas tudo tem que pedir, mas esse aqui dá para fazer com o motor no lugar, então a gente vai instalar o motor agora, vai trocar o coxinho do outro lado, e vai instalar o motor, e aí a gente troca depois, essa junta de válvula no lugar, beleza? Então bora lá, vai dando bicada no like aí, moçada do BDA 4x4, Ford Ranger, fazendo instalação do motor moçada, ali o menino chinês, instalando o motor no lugar, olha que beleza, foi lavado, ele pintou o motor moçada, vocês viram aqui ó, olha lá, pintou a lateral do motor aí, colocou de volta, vai fazer a ligação agora moçada, como eu expliquei já em outros vídeos, existe a instalação mecânica do motor, existe a instalação elétrica, a eletrônica e a hidráulica, a primeira a ser feita é a mecânica, que é essa agora, de fixar o motor, no câmbio, no chassi, na carroceria, depois a elétrica e eletrônica, que é a parte de energia e de monitoramento, por fim a hidráulica, que é o do motor, água do radiador, óleo da direção, enfim os fluidos do motor, beleza? E o menino chinês, está aí fazendo, realizando os procedimentos moçada, e esse aqui é o coxinho, do lado esquerdo lá, do lado do, do lado motorista, ó, quebrado também ó, olha ali, compilma só ó, ó, agora você imagina, para trocar esse coxinho, com o motor no lugar, é quase impossível, mas é isso aí, menino chinês, já está agarrado, na orelha da Ranger, trocando a bomba, trocando a bomba, a bomba de óleo do motor, de forma preventiva moçada, moçada do BDA, 4x4, olha aí moçada, o motor do lugar, parafusado, tranquilo, aqui os coxinhos novos, com quem colocou, coxinho novo do motor, dos dois lados, até vai o contraste aqui ó, o cárter limpinho aqui, e o câmbio, que nós lavamos nem, tudo, agora está acabando de fazer, a instalação moçada, colocou o óleo do motor já, óleo Repsol, 5W30 Turbo Grado, então acredito que hoje, ou melhor, daqui para amanhã, a gente, dá partida nesse, nesse motor moçada, na Ranger Limited, serviço de troca preventiva, da bomba de óleo moçada, olha aí, exemplo aí moçada, para os donos de Ranger, exemplo isso aí hein, mais uma etapa, do serviço da Ford Ranger 3.2, sendo elaborada, a limpeza do tanque, fizemos a remoção do tanque, tiramos fora, vamos lavar ele, colocar o filtro de combustível novo, deixar ela, te lindo moçada, o menino chinês está ali, e aqui moçada, também tinha que fazer a troca dos amortecedores, então nada melhor que a dupla dinâmica da oficina, milionário, e ele, olha o cara do milionário, trocou a bucha de bandeja, superior, aqui ó, tem bucha de bandejas novas, só estragou desse lado aqui, o outro lado está bom, vai trocar o amortecedor, que está estourado também, e aqui moçada, moçada ele moçada, aí, olha o que destreza, o muso moçada, moçada, moçada o muso está aqui ó, já colocou o morteador novo no lugar, esse aqui ele já colocou no lugar, já está apertando, então, o motor também, o motor está no lugar, deixa eu mostrar para vocês, olha o motor aqui ó, já está no lugar, já está instalado, daqui a pouco a gente vai dar partida, e ver como é que ela fica moçada, vamos lá ver o tanque, o menino chinês está limpando o tanque, o menino chinês, o tanque da Ranger aqui moçada, já foi lavado por fora, agora a gente está lavando, vai lavar por dentro, olha o módulo da bomba ali, vamos desmontar para a gente ver a sujeira, como é que está, o menino chinês está, desmontando ali, o módulo da bomba, e aí dentro do tanque, estou vendo alguma sujeira no fundo ali ó, daqui a pouco a gente vai ver, como é que está a sujeira ali, dentro do módulo da bomba, então vamos lá moçada, do BDA 4x4, agora é o BDA 4x4, moçada, por motivo de esforças inconvenientes, tivemos que mudar o nome do nosso canal, mas daqui a pouco vocês vão ver, que vai pegar, e vai ficar até mais legal, BDA 4x4, falou, limpeza do tanque da Ford Ranger, moçada, o menino chinês já lavou o módulo ali ó, chegou o cliente para atender, ele já lavou o módulo certo, mas aqui está a bandeja, que a gente desmonta o módulo dentro, então já dá para vocês terem uma noção, da sujeira que está dentro do módulo, olha a água no fundo ali ó, está vendo, olha a sujeira aqui ó, olha, olha aí, olha a água se movimentando ali no fundo ó, olha lá, você olha o todo módulo ó, está vendo lá no fundo ó, as bolinhas lá ó, moçada, tem que fazer a limpeza periódica do tanque de combustível, olha a sujeira, bem aqui assim ó, olha aí, olha a terra aqui ó, está vendo? ó, do dentro do tanque moçada, então tem que fazer, tem que ser feita a limpeza periódica do tanque, beleza? aí ó, na revisão completa da águia, auto mecânica 4x4, revisão de motor, limpeza de tanque. bom dia, bom dia, Ford Ranger, troca preventiva da bomba de óleo do motor, a famosa bomba que quebra, a partir dos 100 mil quilômetros, veja aqui o serviço, pronto, pronto não, 90% pronto, a parte de motor está montadinho, a parte da ligação do motor, como eu falei para vocês, tem instalação mecânica, elétrica, eletrônica e hidráulica, está tudo feito, óleo do motor, e vamos fazer o que agora, moçada, vamos monitorar a pressão da bomba nova, lembra lá no começo do vídeo, aquela bomba, a bomba anterior, estava dando 2 e 10 da lenta, e quase 4 né, vamos ver a nova agora, se tem uma diferença, vai lá menino chinês, moçada, olha aí ó, na lenta, passa de 3, olha lá, na lenta, quase 4, na lenta moçada, a bomba nova, olha aí, olha a diferença, a bomba anterior, estava dando um pouco mais de 2, vai lá menino, acelera, aí beleza, beleza, moçada, você viu na alta aí, 7 bar, nossa, olha aí, quase de novo na alta, beleza, pode ligar, é muita melodia, moçada do BDA, que diferença, vocês lembram a bomba, velha que estava no carro, estava, dava 2 né, 2 bar e um pouquinho ali, 2 e 10, e na alta, quase não chegava no 4 né, a bomba nova, beliscou o 4, passou de 3, ficou sempre acima de 3, e na alta, foi lá no 7 bar, olha que diferença moçada, muitos motores de Ranger, podem estar estragando, mesmo que a bomba não, mesmo que a bomba não quebre, moçada, olha que coisa interessante, mesmo que ela não quebre, talvez por déficit, por falha, na lubrificação, estraga o motor, mesmo que a bomba não quebre, ela estraga o motor por falha, na lubrificação, viram aí agora, interessante né, é por isso, que a gente faz esse serviço, moçada, a gente tira o motor fora, tem gente que faz no lugar, beleza, eu vendo a mão de obra, não é querer vender a mão de obra mais, é como eu expliquei para o William Sixfield, tira o motor fora, lava o motor, descarboniza o motor, lava o cofre do motor, coloca o motor no ponto, corrige, nesse caso específico aqui, que a gente está falando, corrige, aquela guia da corrente, que está faltando, coloca o guia da corrente, bomba nova, que diferença, mostrado essa bomba nova aí, que diferença, na alta quase sete, coloca a bomba nova, pinta o motor, lava, bota ele no lugar, troca as juntas e retentores, que porventura estiverem vazando, troca de óleo e filtro, e nesse caso aqui ainda, para complementar, limpamos o tanque ainda, para o nosso cliente aqui, cliente inscrito na moçada, se eu não disse até agora, esse aqui é cliente inscrito, isso aí, viu nossos vídeos na internet, trouxe para fazer algumas revisões, e trouxe agora para mexer na parte de, dessa troca preventiva da bomba injetora, da bomba de óleo do motor, que diferença moçada, quase sete, a gente trocou também moçada, o amortecedor, estava estourado os amortecedores dianteiros, está vendo aí, o amortecedor novo, e do lado, e desse outro lado, trocamos a bucha, só desse lado aqui estava estourado, as buchas da bandeira superior, e o amortecedor também, colocou novo, rapaz, que diferença Messias, olha o muso moçada, e você Ailton Barbosa, aquele abraço para você viu, muito obrigado por ser fã da gente, um abraço, que diferença, impressionante, agora vamos acabar de terminar ele aqui, o motor, para a gente fazer nosso teste inaugural, até a Santa Carmen, 35 quilômetros para ir, 35 quilômetros para voltar, beleza, e aí está pronto o carro, claro, agora vou mandar alinhar ele, também, acho que, acho não, vou mandar alinhar, para depois fazer essa trajeta, mexendo a bucha de bandeira, vou mandar alinhar, e deixar pronto, é isso aí, é isso aí, Ford Ranger 3.2, troca preventiva da bomba, e revisão do motor, moçada, pronto, toda a instalação devidamente feita, moçada, instalação mecânica, elétrica, eletrônica, hidráulica, dá uma olhada no motor, está montado, moçada, amanhã, é o dia, da gente fazer a, volta inaugural, com ele, chegou todas as peças, está tudo montadinho, certinho, vocês já viram, a gente já deu partida, fala a verdade moçada, chamou a atenção, a diferença da pressão da bomba, chamou a atenção, rapaz, ficou praticamente o dobro, praticamente o dobro, a bomba velha, ficou com 2, 2,100, na lenta, a nova, quase 4, a velha, quase 4 na alta, e a nova 7, quase o dobro, beleza, vamos dar aquela partida, para a gente escutar o motor, vai lá menino chinês, olha que funcionamento top moçada, é muita melodia, é isso aí, amanhã, vamos dar a volta nela, para a gente, ver como é que estou na estrada, bom dia, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O teste rodoviário RTCR, relatório técnico de campo rodoviário da Águia Automecânica 4x4. Hoje eu mudei o itinerário, moçada. Ó, eu estou numa estrada que liga Sinop a Cláudia, uma outra cidade. Essa fica um pouco mais longe. Fica 80 quilômetros de Sinop. Eu resolvi mudar o rumo hoje. Parei aqui, agora eu vou retornar daqui, ó. Andei uns 50 quilômetros já com a caminhonete. O desempenho está fantástico. O desempenho está, uma palavra, fantástico. Acredito que o dono nunca viu as caminhonetes andando tão bem. Impressionante como ficou bom, moçada. Impressionante. E aquela nossa parada tradicional no momento do retorno. Para ver o funcionamento do motor. Para ver Algum vazamento, alguma coisa. Estou olhando aqui. Está tudo Redondinho, funcionando, moçada. De forma De maneira Exata, moçada. A caminhonete não esquenta. Fica do meio para trás. Mas é do meio para trás. Muito meio do meio para trás. Deixa eu mostrar para vocês lá a temperatura. Netão, quantos quilômetros está essa caminhonete aí, Netão? Moçada, olha lá. 1, 5, 4 6, 8, 9 km dela. E aqui, ó. A temperatura, moçada. Não sai daí, ó. O ponteiro fica sempre aí, ó. Do meio para trás, sempre. Do meio para trás. Vou zerar aqui agora, ó. Vou zerar aqui agora. Olha lá em cima o odômetro. E daqui eu vou medir A exata Quantos quilômetros eu andei na rodovia. Claro, eu andei, esses 50 que eu falei É porque eu andei Lá na cidade. Dei umas voltas preliminares. A gente dá uma volta Faz um teste ali na cidade. Rota o bocina Regula algum Detalhe. Enfim. Agora eu vou Daqui nesse ponto eu vou voltar Chegando na oficina A gente vê exatamente A quilometragem que deu De rodovia. Vou zerar daqui Vocês viram ali E vou voltar Moçada, mas fala a verdade, hein? O mais impressionante Até agora para mim Foi a diferença Na pressão de lubrificação Das bombas A usada, né? A velha que estava no motor E a nova Senhores donos De range Façam a troca preventiva Da sua bomba De óleo do motor Você vai manter Seu motor por muito tempo Olha o exemplo aí, ó Olha o exemplo aí, moçada Não é querer vender serviço Até mesmo Porque eu não sei Se você é da minha cidade Mas se você for de Sinop Ou da região Como é esse cliente aqui Cliente inscrito, moçada Ele é cliente inscrito Veio pelo canal Olha aí a diferença, moçada E o carro está Com desempenho fantástico Beleza? Então vamos lá então Vou voltar agora E chegando na oficina A gente termina esse vídeo E aí 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 E vou resumir com duas palavras Parabéns Parabéns Aí moçada Do BDA 4x4 Acabei de chegar aqui Do teste Rodoviário Da Ford Ranger Vamos dar uma olhada A quilometragem Daquele ponto Que eu zerei Naquele momento Que vocês viram Zerando Até aqui Rodou Vamos ver Rodou 56 quilômetros Moçada 56 quilômetros A caminhonete ficou Muito boa Moçada Um desempenho Fantástico Um desempenho Fantástico E realmente Eu já estou muito satisfeito Agora vou mandar Dar uma lavada Nela Para a gente Terminar o serviço Beleza moçada É isso aí Então está encerrado Mais um BDA 4x4 O seu canal De caminhonetes Do Youtube Moçada Antes de encerrarmos Agora A nova versão Da mensagem das gêmeas 10 mil inscritos Então vai lá Com vocês gêmeas Gente o canal da caminhonete Está bombando Tem mais de 10 mil inscritos Então não esquece de Dar o seu like e inscrever Vê no canal Tocar E deixar o sininho Deixa eu até um abraço Tchau Não meu coração Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau